Então, vou ser eliminado a outra aqui. Oh não! Está bem que fazia gente aí. Eles vão estar a corar e o crash. Pessoal, bora lá. Como é que é? Bora. Chega de festa, mano. Chega de party. Bora, eles estão ali ainda. Opa Nova. Estamos... Não vamos para fora, calma. Ah, pois. Seguir é melhor. Bora, bora. Olha eles, olha eles. Eles estão ali. Bem, eles estão ali. Que lima! Já, nem estúpido, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E não diz aí um. Não, não, não. Está aqui, está aqui. Waze! Waze! Jumpa, jumpa, jumpa! Vai, jumpa, jumpa, jumpa! Casinha, casinha! Oh, puta sério, mano. Que maus, pô. Já se podia se ter juntado a nós. Podia ir andando a party. Não, não. Quantos porcos. Eu ficava a voar azeado, mano. Foda-se. Foda-se, não é? Mas eles andaram a parar um bocadinho. O que é que está a passar aqui? Eles começaram a disparar logo. E afrotivos. E afrotivos. E afrotivos. E afrotivos. E a gente vazou e escapámos. O Kamehameha fez...